Olá, crianças! Olá, família! Como você está? Estou bem, obrigado! Vamos começar mais uma English Class? Olá, Dora! Olá, Boots! Olá, professora! Olá, todo mundo! Como você está? Estou bem, obrigado! Vamos cantar uma música? Olá, eu sou Dora! Qual é o seu nome? Olá, eu sou Boots! E eu sou feliz hoje em dia! Como você está? Eu sou feliz, também! Olá, eu sou Boots! E eu sou Dora! E eu sou feliz hoje em dia! Como você está? Eu sou feliz, também! Olá, eu sou... Qual é o seu nome? Eu sou... E eu sou feliz hoje em dia! Como você está? Eu sou feliz, também! Olá, Dora! Olá, Boots! Olá, todo mundo! Bom, vamos começar a nossa aula relembrando o nosso vocabulário de jobs. Então, vamos lá para a page 60, página 60. E aqui nós temos as profissões, as jobs. Vou colocar aqui o listening para a gente repetir, ok? Listening 15. Listen, point, and say. Musician. Musician. Firefighter. Firefighter. Builder. Builder. Police officer. Police officer. Doctor. Doctor. Farmer. Farmer. Farmer, ok? E agora, vamos lá para a page. 60. 4 and 65, ok? E hoje é dia de story. História. O nome da nossa história hoje é job day. Eu quero que vocês prestem atenção para depois me dizer quais são as profissões que nós aprendemos que apareceu na historinha, ok? Vamos lá? Estão prontos? Então, vamos lá. Essa aqui é a Dora's Mommy. É mamãe da Dora. E ela está lá na pirâmide e ela precisa de ajuda. Ela precisa encontrar uma joia que está perdida. Vamos ajudar a mamãe da Dora, então? Mas, para chegar até a pirâmide, eles precisam de carona. É, e sabe quem vai dar carona? Essa pessoa aqui. Tico's Mommy. A mamãe da Tico. Porque ela é uma Firefighter. Então, ela disse que poderia ajudar dando uma carona no caminhão de bombeiro. Yes. Só que no meio do caminho, eles viram que o Tico precisava de ajuda também. Let's help rescue Benny. Tico não, o Benny. O Benny precisava de ajuda. Ele estava lá no balão, no hot air balão, enroscado no alto da árvore. Então, a Firefighter, a Mommy do Tico, subiu lá na escada e conseguiu ajudar o Benny. E depois, eles chegaram lá na ponte. Mas, oh, no, the bridge isn't finished. A ponte não está terminada. Ai, ai, ai. Então, eles tiveram que ajudar o Boots Daddy a terminar de construir a ponte. Boots Daddy é o papai do Boots. E o que ele é, pessoal? Um Builder. Então, a Dora e o Boots ajudaram o papai, o Builder, o papai do Boots, a terminar de construir a ponte. Para, então, poder passar. E, assim, eles conseguiram chegar até a Dora's Mommy, a mamãe da Dora. E, ai, eles ajudaram a mamãe da Dora a pegar as chaves que estavam em um buraco lá na terra. E eles cavaram, cavaram, cavaram até pegar as chaves para encontrar a chave correta para abrir a pirâmide e resgatar a joia perdida. E aqui, nesse momento, nós percebemos que todo momento da história, todas as partes da história que apareceu o pai ou a mãe de alguém, Todo mundo ajudou o papai e a mamãe. Olha que legal! Vocês ajudam o papai de vocês, mamãe? Help your parents. Ajude o papai e a mamãe, hein? E, ai, então, eles conseguiram abrir a pirâmide e, finalmente, encontraram a joia perdida. Yes! Que história mais legal! Eles ajudaram vários profissionais aqui. Olha que legal! Muito legal, não é? E agora eu vou fazer uma pergunta. Quais jobs apareceram na nossa história? Hã? Apareceu o farmer na história? Não! Apareceu o doctor? Também não! E o firefighter? Yes! A mamãe do Tico é uma firefighter. Police officer? Não! Musician? Não! Builder? Yes! O pai do Kutz era um builder. Então, nessa história, nós relembramos apenas firefighter e builder. Ok? Que legal! E me contem aí, então. Podem fazer um vídeo ou mandar um áudio no WhatsApp. Qual foi a parte que vocês mais gostaram da história? Ah, eu gostei dessa daqui, ó. De ajudar o papai e a mamãe. Né? Vocês ajudam o papai e a mamãe? Yes? Eu ajudo também. Muito legal, né? Maria Rosa também me ajuda. Verdade? É isso mesmo. Então, agora, nós chegamos ao final da nossa aula. Vamos cantar a música do Bye Bye. Let's sing goodbye song. Goodbye, goodbye. Let's say goodbye. We had fun, but it's time to go. See you soon. It's time to go. Goodbye, goodbye. Let's say goodbye. We had fun, but it's time to go. See you soon. It's time to go. Goodbye, Dora. Goodbye, Boots. Goodbye, teacher. Goodbye, kids. Goodbye, family.